Crise que nada! O mercado de aeronaves executivas no Brasil vive um momento de euforia. No aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, existem 20 hangares que pertencem a empresas privadas. Todos estão superlotados de aviões e helicópteros. Por falta de espaço coberto, o jeito é deixar os aviões ao relento. Em alguns hangares, tem até congestionamento de aeronaves. Com a suspensão de muitos voos comerciais por causa da pandemia, empresários e fazendeiros procuraram refúgios em fazendas e locais mais afastados. Isso fez dobrar a procura pela aviação executiva. Na empresa criada pelo Bruno e o Zezil, a procura por aeronaves cresceu 60% durante a pandemia. Muita gente quis procurar a aeronave executiva, a aeronave privada. Por quê? Porque os voos comerciais tinham reduzido. Aquele receio de contaminação tinha aumentado também. Então, o que acontece? A procura de aviões executivos aumentou... Lá nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, aumentou 400% a procura de aviação executiva. Inclusive, as pessoas que nunca voaram executivo, passaram a voar. Então, com isso, a procura para a compra de aeronaves aumentou demais da conta. Os empresários preferem um turismo mais de natureza, de contemplação, um turismo que não tem aglomeração em função do Covid-19. E, naturalmente, essas localidades, elas não são atendidas por voos comerciais. Então, a única maneira de você chegar até lá é utilizando um avião executivo. Além da contratação de voos executivos, a pandemia fez aumentar também a venda de jatinhos e helicópteros. A procura cresceu tanto que, para comprar uma aeronave nova, era preciso esperar, em média, oito meses. Atualmente, os fabricantes demoram até um ano e meio para entregar os aviões. Isso porque aviões só são fabricados por encomenda. Sem aeronaves novas do mercado, os preços dos aviões usados subiram cerca de 30%. E, mesmo assim, não está fácil comprar um jatinho ou helicóptero. Quando encontra, o preço assusta o cidadão comum, mas não preocupa quem busca conforto e praticidade. Esse modelo de helicóptero está entre os mais vendidos. Novo, custa 1 milhão e 200 mil dólares, algo em torno de 7 milhões de reais. Se o cliente optar por esse jatinho aqui, vai ter que desembolsar cerca de 29 milhões de reais. Agora, se você procura uma aeronave mais barata, pode optar por esse que custa 1 milhão e meio de dólares, cerca de 8 milhões e 500 mil reais. Se você preferir um avião igual ao do cantor Gustavo Lima, vai ter que desembolsar em torno de 180 milhões de reais, valor que o sertanejo pagou pela aeronave dele. O jatinho tem capacidade para até 16 passageiros, percorre em média mil quilômetros por hora. O avião de Gustavo Lima tem duas camas e muito luxo. De acordo com o presidente do Aeroclube de Goiás, ter um jato executivo como esse aqui não é status. É necessidade para fazendeiros, agropecuaristas e empresários que precisam cruzar o Brasil para fechar negócios. É necessidade. Vamos lá, advogados. Os grandes escritórios estão entrando nessa de propriedade compartilhada porque vem a necessidade de ter um avião. Para se locomover, né? Exatamente. Para atender um cliente, para ir em uma audiência, que não pode contar com a aviação comercial que pode falhar. Pilotos experientes, o Zezil e o Bruno, montaram uma empresa especializada na intermediação de compra e venda de aeronaves executivas. Como não tem aeronaves disponíveis para venda no Brasil, o jeito é comprar em outros países. Clientes dispostos a pagar até 50 milhões de reais por um jatinho usado como esse aqui não faltam. Os Estados Unidos é o grande mercado fornecedor de aeronaves usadas. Mas nós já intermediamos vendas aí, aeronaves que vieram no Canadá, aeronaves que vieram no México. Na questão do México mesmo, nós contratamos a tripulação local para trazer o aeronave para o Brasil. Só para você ter uma ideia, nós estamos com procura aí de 12 aviões e 5 helicópteros, que, por exemplo, é o Robson 66, que é o que a gente mais vê voar aqui em Goiânia, o Robson 66 e o Esquilo. Nós temos 5 procuras desses helicópteros aí. Só para você ter uma ideia, além disso, quem tem essas aeronaves à venda, os preços subiram em torno de 20%, 25%. Essa semana, Zezil trouxe dos Estados Unidos para a Goiânia esse jatinho que custou 4 milhões de dólares. Quem comprou não quis aparecer e pediu até para não mostrar o prefixo da aeronave. Essas imagens mostram Zezil sobrevoando a ilha caribenha de Porto Rico, onde fez uma parada antes de decolar rumo ao Brasil. Entrando aqui em Porto Rico, agora, para vamos fazer Cayenne e Brasil. Cayenne e Goiânia. Esse jato aqui é considerado a coqueluche do momento. É fabricado pela Embraer. Novo, ele chega a ser vendido por até 11 milhões de dólares. Usado como esse aqui, chega em torno de 45 milhões de reais. É um jato que é um dos mais procurados do momento. E o Zezil vai explicar para a gente por que esse jatinho aqui virou o queridinho da aviação executiva. Olha, para você ter uma ideia, primeiro, o bom de tudo é que esse aeronave é fabricado pela Embraer. Ou seja, construído e fabricado no Brasil por engenheiros brasileiros. Essa aeronave, por 8 anos, ele foi a aeronave mais vendida do planeta. Por quê? Porque ele é um aeronave de desenho novo. A asa dele é perfeita para altas e baixas velocidades. A autonomia dele muito longa, ou seja, a autonomia dele de 3 mil quilômetros. E ele voa na velocidade em torno de 800 quilômetros por hora. E tem um bom custo-benefício. Só para você ter uma ideia, esse jato aqui, ele consegue sair de Goiânia e ir até Buenos Aires, por exemplo, sem ter que parar para abastecer. Sem ter que parar. Então, esse jato, saindo daqui de Goiânia, ele alcança qualquer capital do país. Inclusive, Buenos Aires, Santiago ou até mesmo lá na Goiânia Francesa, lá em Cayenne. Sem precisar abastecer. Vamos mostrar para a gente por que esse jato é considerado a coqueluche. O que ele tem que atrai tantas pessoas, tantas pessoas interessadas em comprar um jatinho com esse. Vamos mostrar aqui? Vamos lá. O jatinho tem oito lugares. Banheiro, pia e muito luxo. Afinal, quem compra uma máquina dessa merece conforto. Inclusive, aeronaves como essa aqui tem forno, micro-ondas, forno elétrico, cafeteira. Algumas aeronaves dessa aqui podem transformar esses assentos em cama também. Ou seja, é adaptado de acordo com a preferência do dono. É adaptado de acordo com a preferência do dono. Sem contar que esses vão com todos movimentos. Para frente, para baixo, gira. Então, fica bem confortável aqui. Tem DVD, pode ficar assistindo filme, pode ficar escutando música. É climatizado. Tem telefone, a aeronave tem telefone também por satélite. Onde você quiser, você pode pegar o telefone e ligar para a sua casa. Completo. Completo. Por isso, é tão querido aí no mercado inteiro. Pode fazer ligação via satélite. Pode fazer ligação via satélite, para confirmar uma reunião, confirmar uma passagem. Isso aqui está disponível 24 horas. Daí, tanto interesse por executivos. Daí, tanto interesse por executivos. Um outro segmento que cresceu bastante desde o ano passado foi o de UTIs aéreas. Quase todas as empresas que transportam doentes tiveram que dobrar a frota para atender a demanda, principalmente de pacientes com Covid-19. Do auge da pandemia, a procura foi tanta que, em alguns casos, os pacientes tiveram que esperar até sete dias para serem transportados para os grandes centros, como Goiânia e São Paulo. E o aquecimento no mercado da aviação fez surgir muitas oportunidades de negócios. E quem está feliz da vida com o aumento da frota de aviões executivos no aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, é o Antônio. Tonzinho, como é conhecido por aqui, trabalha com limpeza e conservação de aeronaves há 15 anos. Ele era empregado de uma companhia de táxi aéreo e, diante da chegada de tantos jatinhos e helicópteros em Goiânia durante a pandemia, ele deixou de ser empregado e montou uma empresa especializada na limpeza de aeronaves. Hoje você tem quantos funcionários? Somos quatro fixos, tem quatro funcionários fixos e tem outros que vêm a bolso. Você já chegou a trabalhar com quantas pessoas aqui? Até 12 pessoas. A demanda de serviço aumentou muito durante a pandemia. Então, ou seja, durante a pandemia você praticamente dobrou o volume de trabalho? Dobrou o volume de trabalho. Por que que se deve a isso? Acho que o povo ficou com medo de voar na comercial e me ligou muito para a executiva, né? As aeronaves foram surgindo, o pessoal foi comprando mais aeronaves, né? E foi requisitando nosso serviço. Com o hangar cheio de aviões e helicópteros em Goiânia, Diogo Villela, diz que por causa do aumento da frota, a empresa dele está investindo na construção de hangares nos aeroportos que estão sendo construídos em Aparecida de Goiânia e Goianápolis, na região metropolitana da capital. A oficina da empresa teve que deixar de prestar serviços para terceiros para se dedicar apenas à frota da companhia, que cresceu muito. Com a oficina cheia, foi preciso contratar mais gente para dar conta de tanto trabalho. Foi necessário devido ao fluxo de clientes, o movimento, tanto na parte do aeromédico como também de aeronaves de manutenção. Em torno de quantos por cento o aumento do número de funcionários? Olha, acredito que de torno de 15 a 20% a gente tivemos que aumentar o nosso efetivo. Que tipo de funcionário? Mecânicos? Mecânicos, inspetor, também engenheiro, para atender a nossa demanda. E Goiás é referência nacional em oficinas especializadas em aeronaves. De acordo com o presidente do Aeroclube de Goiás, entre o aeroporto Santa Genoveva, na região norte da capital, e o aeroclube, na região noroeste, existem mais de 100 hangares e 30 oficinas especializadas. Aeronaves do Brasil inteiro e até de outros países fazem manutenção em Goiânia. A localização do Estado, no coração do Brasil, facilita para os donos de aviões. Aqui Goiás já domina, já é proeminente na manutenção. Já tem umas três décadas, duas a três décadas, que nós somos referência no Brasil. E se depender dos ricos e milionários que têm negócios em Goiás, o mercado vai continuar crescendo. De 2009 para cá, só a empresa do Zezil e do Bruno já intermediou a venda de 70 aeronaves. A maioria já tinha os adquiridos no exterior. A tendência é cada vez aumentar mais. E nós vimos uma situação similar, Holoares, em 2009, com a crise imobiliária dos Estados Unidos, que nós vimos um boom de vendas no Brasil, porque o dólar estava com um preço muito baixo no Brasil e os Estados Unidos estavam em tremenda crise. Os preços das aeronaves, na época, chegou a baixar de 20% a 30%. Então, foi uma época de intensa importação de aeronaves para o Brasil. Hoje os preços aumentaram quanto? Em torno de 20% a 30% em função da oferta e procura. Então, hoje está faltando aeronave no mercado para vender. Hoje está faltando aeronave no mercado para vender. Nesse mercado não tem crise, não.